Então vamos lá, eu queria convidar a Gisela Guiar para vir aqui para a mesa. A Gisela é graduada e mestre em Direito de Estado e Constituição pela UMB, foi professora do voluntário de Direito Penal da UMB. O Rafael Francisco Marcones de Moraes, que é mestre em Direito Processual Penal aqui pela faculdade, é professor da Academia de Polícia de São Paulo e é delegado de Polícia aqui do Estado de São Paulo, e que também está lançando livros, então além dos nossos anéis que estão à venda aqui fora, tem os livros do Rafael. E queria convidar também o Rafael Custódio, que é coordenador do Programa de Violência Institucional da Conectas. Já que ele fica aqui. Falta uma cadeira? Acho que a gente pode emprestar uma cadeira da Linha. Ou... É, 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 podem... Podem pegar essas quatro e eu pego uma da Linha. Eu pego. É, ou então, se puder puxar pra cá. Isso. Então, eu queria agradecer mais uma vez a participação dos três. Acho que vai ser muito interessante poder ouvir de vocês a contribuição em relação aos resultados. A gente enviou previamente tanto o artigo que a gente elaborou, quanto essa apresentação. E a gente está ansioso pra ouvir o que vocês têm a dizer. Acho que a gente pode começar seguindo a regra de ontem, de quem veio de mais longe. A gente pode começar pela Gisela, então. Que veio de Brasília. Beleza? Pode pegar essa aqui? Pode. Bom dia a todos e a todas. Deu pra ouvir, né? Bom dia pra todo mundo. Eu queria começar, claro, agradecendo ao Dênis e à Jaqueline pelo convite pra estar aqui. Eu fiquei muito feliz, não só porque eu dialogo com a minha pesquisa, mas porque foi muito legal ter lido a pesquisa aí de vocês, assim. Eu lia e eu... Quando eu li as slides eu já falei, meu Deus, que maravilhoso. Porque é muito raro a gente ver pesquisas no direito sobre abordagem policial, né? Isso não é um tema que carece de pesquisas em geral, porque na sociologia, sobretudo, a gente tem muitas pesquisas sobre isso. Sobre como que a abordagem é realizada no Brasil, em várias unidades da federação, quem são as pessoas abordadas, em que locais, etc. Mas em termos de racionalidade jurídica, que inclusive foi o foco da pesquisa de vocês, esse tema é um pouco negligenciado. E foi o tema da minha dissertação de mestrado, né? Eu tentei estudar a abordagem policial em geral, sobretudo a abordagem que envolve a revista do cidadão. Então, que é o que o nosso CPP chama de busca pessoal, né? E aí, esse julgado do STJ, o RHC 51531, que foi julgado em maio de 2016 pela sexta turma, ele, de certo modo, difundiu muito o debate, ele intensificou o debate sobre a atuação da polícia. Só que esse julgado, ele tinha um foco, né? Ele estava analisando o acesso ao celular de um indivíduo depois da prisão em flagrante. E aí, já, eu acho que tinha uma constatação inadiável, que a gente ia fazer mais cedo ou mais tarde, e que a pesquisa de vocês trouxe, é que a polícia não só acessa os celulares dos indivíduos, das pessoas presas em flagrante, mas ela tem feito isso de maneira muito recorrente nas abordagens em geral, né? Então, antes que exista uma verificação de um crime em flagrante de delito. E aí, quando eu estava fazendo a dissertação, saiu esse julgado, e eu não consegui estudar, porque é uma questão que tem N peculiaridades, tem a questão do consentimento, tem a questão da diferença entre esse fluxo de dados e de dados em si, que eu acho que foi um debate muito inaugurado por aquele artigo do professor Tércio, né? Que eu vi aí que no livro tem um segundo, né? Uma edição revisitada do artigo, que eu preciso ler, né? Então, tem várias peculiaridades que eu não consegui estudar na época, porque muito embora se trate, às vezes, desse acesso ao celular como uma extensão virtual da busca pessoal, ele tem tantas peculiaridades que eu achei que na época eu não dava. Então, assim, hoje na minha fala eu vou tentar fazer algumas correlações, porque eu não queria simplesmente apresentar a minha pesquisa, eu quero ver se a gente consegue dialogar com os dois temas, né? Bom, quando a gente fala de abordagem policial, eu vou precisar afirmar algumas premissas, né? Porque esse julgado da STJ, ele curiosamente vai inaugurar um tratamento muito dicotômico entre o acesso ao dado do celular do indivíduo abordado e a busca pessoal em geral. Porque o acesso ao dado dos celulares, agora, ele tá super protegido, vamos dizer assim. Porque você precisa do mandado judicial pra acessar. Esse mandado tem que ser específico, nem sequer se admite um mandado genérico. E isso mesmo que o indivíduo tenha sido preso em flagrante delito. Então, tem um nível elevado aí de proteção à privacidade dos dados do celular, sem entrar na questão de ser fluxo de ser dado. Agora, a abordagem policial, a busca pessoal, por outro lado, ela tá no outro extremo. É uma questão meio que de 8 a 80, porque em relação à busca pessoal, a gente meio que não tem proteção nenhuma. E aí, uma constatação de ordem empírica, eu não posso aqui ficar desdobrando muito os dados, mas na minha pesquisa, eu fiz uma revisão de bibliografia, porque já tinha muitas pesquisas sobre isso, não fazia sentido eu mesmo fazer uma pesquisa pra dizer o que já tava dado por várias outras. É uma constatação empírica no sentido de que a busca pessoal no Brasil hoje, ela é executada de maneira absolutamente generalizada. não é um ato pontual, como é aqui a proposta do STJ em relação ao acesso ao celular. A busca pessoal, ela é praticada como um ato de rotina do policiamento preventivo. E esse ato, além de ser generalizado, ele dá ensejo a algumas perplexidades do ponto de vista estatístico. Então, eu cheguei a analisar dados oficiais da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal e, curiosamente, aqui do Estado de São Paulo. A Secretaria daqui, ela divulga os dados de maneira bastante até transparente no site. Lá no DF não foi tão fácil acessar os dados. E, tanto no Distrito Federal, quanto aqui em São Paulo, quando a gente analisa, confronta o número de revistas com o número de prisões que foram feitas no mesmo período, a gente chega à conclusão de que, pelo menos, 97% a 99% das pessoas que são revistadas não são presas. Por quê? Porque o número de prisões não supera. Então, mesmo que a gente partisse de uma premissa que é meio esdrúxula, de que todas as pessoas que foram presas, antes de terem sido presas, foram abordadas, a gente chega a essa conclusão de que 98% das pessoas revistadas são liberadas logo em seguida. Ou seja, elas não estavam praticando crime nenhum. Ou, pelo menos, não foi encontrada prova da prática daquele crime apta a exejar a prisão em flagrante. Por outro lado, as abordagens não são exatamente aleatórias. Você poderia pensar, bom, então, a busca pessoal, 98% das pessoas são inocentes, então ela é realizada de maneira aleatória. Não. Existe um perfil muito específico das pessoas que são mais abordadas, com uma frequência muito maior do que outras, que, em regra, vai envolver a juventude negra e tem alguns outros caracteres que vão influenciar também quem são as pessoas que sofrem mais abordagens. E aí, assim, a minha preocupação era, bom, o que o direito tem a dizer sobre isso, né? Como que a gente vai racionalizar juridicamente isso? Será que é admissível essa prática generalizada e, em certa medida, bastante discriminatória da busca pessoal no âmbito do policiamento ostensivo? E aí existem, basicamente, dois fundamentos que aparecem na doutrina e na jurisprudência para justificar esse modelo de prática da busca pessoal como um ato generalizado. O primeiro argumento é o de que a polícia militar, sobretudo, que é incumbida da preservação da ordem pública, lá nos termos do artigo 144, parágrafo 5º da Constituição, de que ela teria um poder de polícia preventivo. Então, é um poder genérico que conferiria a ela todos os meios necessários para preservar a ordem pública. E, entre esses meios, estaria inserida a busca pessoal. Então, reconhece-se que a busca pessoal é um ato que viola a privacidade do indivíduo, mas admite-se que ela seja realizada a partir desse mandato genérico que a polícia tem para preservar a ordem pública. Esse é o primeiro argumento. Inclusive, depois que eu publiquei a dissertação, eu vi que tem um acordo do STJ em que ele reproduz esse argumento. Esse julgado é agora de 2018. E tem um outro argumento, que daí já tangencia mais o nosso debate aqui, que é a aplicação do artigo 244 do CPP. Não existe um permissivo legal para a prática de busca pessoal com essa finalidade de prevenção. Ou seja, eu quero prevenir genericamente a prática de crimes no espaço público. Não existe nenhum permissivo legal que trate sobre isso. Por isso, esse apelo ao 144, parágrafo 5º, que fala em termos genéricos de preservação da ordem pública. O Código de Processo Penal, no artigo 244, vai tratar da busca pessoal, independentemente de mandado. Porque a gente tem o 244, parágrafo 2º, que fala da busca com o mandado. Mas, inclusive, o professor Rafael Taquia, da polícia, vai poder me dizer se exige realmente um mandado de busca pessoal na prática. Eu nunca vi. Por isso que eu nem falo sobre esse artigo de busca pessoal com o mandado prévio, porque, para mim, é um instituto meio folclórico. Nunca vi. Então, melhor eu falar. Vamos falar da busca sem mandado, que é o que, de fato, acontece. Essas revistas que são realizadas de maneira generalizada. E o artigo 244 tem três hipóteses de busca pessoal. Uma delas é essa busca incidental à prisão. Então, tem essa tentativa dos tribunais até de dizer que o acesso aos dados seria uma extensão da busca pessoal e que independeria de mandado, porque a busca pessoal pode ser realizada incidentalmente a uma prisão sem mandado, por conta do artigo 244. Tem uma segunda modalidade de busca pessoal que seria incidental a uma busca domiciliar. E tem uma terceira, que é a que a gente associa a afirmigenada fundada suspeita. E, geralmente, a gente para aí, né, no requisitar. A busca pessoal depende da fundada suspeita. Só que o artigo não para aí. E faz toda a diferença, né? Porque o artigo, ele vai exigir fundada suspeita de alguma coisa. E que coisa é essa? De ocultação de arma proibida ou de ocultação de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. E, assim, vamos simplificar, né? Arma proibida, hoje, por conta do Estatuto do Desarmamento, que trata desses institutos como crime, né, do posse e porte de aonde for, arma proibida é uma espécie de corpo de delito. Então, a gente precisa de fundada suspeita de ocultação de corpo de delito, inclusive, arma proibida. Bom, se esse é o requisito, ou seja, não é fundada suspeita de qualquer coisa, mas de ocultação de corpo de delito, a gente já pode dizer que a busca pessoal autorizada pelo artigo 244, nesse caso, ela tem uma finalidade de obtenção de prova ou de elementos de informação, no caso da fase de investigação. Então, ela tem um propósito investigativo, um propósito probatório. Não tem, jamais, um propósito preventivo. de prevenção geral. Quero intimidar criminosos, quero afirmar a presença policial, que são argumentos que aparecem aí. E, bom, apesar de não existir esse vínculo entre o 244 e uma busca preventiva, ela é praticada dessa maneira. E a gente, muitas vezes, fala que as polícias não estão aparelhadas, etc. Mas esse é um tema que escapa muito da dogmática jurídica. A gente não tem, não trata muito desse debate. A doutrina não trata, os tribunais não tratam. E, dessa maneira, vai se chancelando o que as polícias fazem diariamente. Então, de certa maneira, a gente tem agora um tratamento bastante contraditório, porque o acesso a dados, ele depende de um mandado prévio, tem que ser realizado de maneira pontual, o mandado tem que ser específico, mas a busca pessoal, que em tese também viola o mesmo direito, embora em um grau menor, ela não precisa de mandado e também não precisa de nenhum fundamento relacionado, minimamente, à prática de um crime ou ao propósito investigativo. E a impressão que me dá é de que isso tem a ver com essa carência de estudo jurídico, de estudo dos fundamentos, dos motivos, das finalidades da busca pessoal. Nesse julgado do STJ, a gente teve dois votos vistos. Um voto visto do ministro Schietti e um voto visto da ministra Maria Tereza, em que eles recorrem ao direito comparado para estudar o acesso a dados de celulares. Então, o ministro Schietti recorre a um julgado da Suprema Corte Estadunidense e a ministra Maria Tereza a um julgado, se não me engano, da Suprema Corte do Canadá e do Tribunal Conchalada Espanha. E essa foi uma estratégia que eu usei também quando eu comecei a estudar esse tema da abordagem policial, porque tinha tanta pouca coisa aqui no direito brasileiro que eu pensei, não, vamos ver o que tem lá fora. E aí eu fui estudar o direito estadunidense, como que o direito estadunidense regulamenta, estuda, analisa essa questão da busca pessoal, né? Que pra eles eles costumam chamar de stop and frisk. E a racionalidade jurídica da questão é muito diferente. Os fundamentos que são utilizados pra tratar da questão são muito diferentes. Porque aqui, primeiro, a gente tem muitos dispositivos, espaços que vão regulamentar atos diversos. Então a gente tem o inciso 10 do artigo 5º que tem uma cláusula geral, aí tem o inciso 11 que fala da inviolabilidade do domicílio, o inciso 12 que fala do sigilo das comunicações. na legislação penal extravagante a gente vai ter atos específicos também, o acesso a dados cadastrais, acesso a sinais, e aí tem leis de lavagem de ativos, leis de organização criminosa, leis de tráfico de pessoas, cada uma vai ter uma regulamentação específica. Ao passo que no direito estadunidense você tem uma cláusula geral, que é a quarta emenda da Constituição, e ela praticamente é o fundamento de todas as discussões sobre todos os atos policiais, todas as intervenções, ou que viorem a liberdade ambulatorial, a liberdade de irivir, que eles vão chamar genericamente de detenções, ou que viorem a privacidade, que seriam as buscas. E a partir desse fundamento, que seria a quarta emenda, tem uma prevista regra, que é todo e qualquer ato que constitua uma detenção ou uma busca, ou seja, que viole ou a liberdade ou a privacidade, ou até mesmo ambos, ele vai precisar de um mandado, e esse mandado tem que estar fundamentado em causa provável. A causa provável, então, seria um requisito material e o mandado um requisito formal. O que é a causa provável? Assim, grosso modo, né? A própria Suprema Corte define como sendo circunstâncias que o policial conhece e que seriam suficientes para garantir a uma pessoa de razoável prudência e cautela que um crime foi ou se está sendo cometido. Então, assim, parece um pouco, assim, a analogia é meio tosca, mas é algo que está entre a nossa final de suspeita e um flagrante delito. Eu acho a analogia meio tosca, mas talvez para iniciar o debate ela seja suficiente. Existe esse causa provável e a Suprema Corte, em alguns julgados, vai debater sobre qual é a razão da existência, dessa exigência de causa provável, né? A razão que a Suprema Corte vai indicar é que não se pode generalizar atos que violem a liberdade e a privacidade e, além de não se poder generalizar, é preciso que exista um critério objetivo para determinar quem vai ser revistado, quem vai ser preso, quem vai ser objeto de qualquer medida restritiva desses direitos. E esses critérios não podem ser subjetivos porque senão a gente daria aso a discriminações ou, eventualmente, até um uso político do aparato de persecução penal. Já em relação ao mandado, a preocupação que subjaz a essa exigência de mandado é a de que os órgãos de persecução penal, de investigação, notadamente, a polícia, eles estão diretamente envolvidos com aquela atividade e de que, portanto, não é prudente, né? Não é, assim, exige ser uma cautela a mais de que alguns atos que são especialmente privativos ou restritivos de direitos, eles não devem estar exclusivamente sob o controle dessas instituições que estão investigando a prática de crimes. Então, desloca-se a análise do cabimento de medidas especialmente invasivas ou restritivas de direitos para um terceiro independente imparcial. E aí, assim, a gente importou um pouco esses requisitos para o direito brasileiro, mas me parece que a gente não tem uma consolidação no discurso jurídico das razões pelas quais a gente exige mandado, das razões pelas quais a gente exige fundado suspeito. De modo que, lá no direito estadunidense, eles têm exceções, tanto para o mandado quanto para a causa aprovada. Ou seja, situações concretas em que se excepcionam esses dois requisitos. e aqui no Brasil, a gente também está criando exceções. Mas qual que me parece que é a grande diferença da racionalidade jurídica dos dois sistemas? Lá nos Estados Unidos, dos presidentes que eu tive a oportunidade de analisar, existe uma preocupação de delimitar bastante as exceções que a Suprema Corte está criando. Então, assim, dois exemplos de exceções, que são talvez as mais importantes exceções à exigência de mandado são os casos de urgência, quando o tempo que demora para sair o mandado ou gera um perigo de dano ou gera um risco de inefetividade da própria medida. E aí, nessa situação de urgência, vai ter um controle posterior, você vai dispensar o mandato a realizar a medida e vai submeter a medida ao controle judicial posterior. e uma outra possível exceção além da urgência é a do consentimento. Mas aí, jamais teria essa questão do ânus da prova invertido que chega a ser absurdo. Mas eles também admitem que o consentimento afaste a exigência de mandado porque, de certa maneira, haveria uma perda de objeto, não haveria o que proteger. Então tem aquela ideia de que a privacidade é a possibilidade do indivíduo decidir o que ele vai compartilhar ou não, né? De decidir sobre si mesmo como um centro almanador de informações. Então, quando ele consente, quando ele dá o celular ou quando ele, enfim, ou quando ele presta o interrogatório, enfim, quando ele mesmo fornece a informação, não haveria a privacidade a ser tutelar. Só que esse consentimento, e eu acho que uma coisa muito clara nesse sentido, o consentimento tem que ser livre e involuntário. Então, em regra, não se fala em consentimento em uma situação coercitiva. Isso até vai dialogar um pouco com a questão do aviso de miando em que a Suprema Corte, em 1966, tratou da natureza voluntária do interrogatório em uma situação coercitiva e de como a advertência sobre o direito ao silêncio, a advertência feita de maneira expressa, seria uma maneira de garantir essa voluntariedade do interrogatório. Então, assim, falando bem de maneira genérica, a Suprema Corte tem muitas preocupações em delimitar as exceções. Olha, são só nos casos de urgência, se tem perigo de dano, se tem perigo de fuga, de destruição de prova, o consentimento tem que ser livre, tem que ser voluntário, a gente tem que criar garantias para garantir que, para assegurar, né, para não ficar redundante, para assegurar que o consentimento seja livre e voluntário. E aqui no Brasil, por outro lado, a gente cria exceções, só que são exceções contraditoriamente generalizantes. Então, quando a gente diz, olha, o cidadão tem direito à privacidade, mas a polícia militar tem poder de polícia preventiva, e ela pode arborar a revista quando ela quiser, com base no tirocínio, que é outra concepção complicada, essa exceção não é mais delimitada. Na minha opinião, até deixou de ser uma exceção, porque você neutraliza o direito fundamental como um todo. Você não está flexibilizando um requisito que é previsto na legislação para garantir o direito. Você está afastando o próprio direito, dizendo que se sobrepõe aí o poder de polícia. E aí, me parece que é um pouco por isso que tem vários precedentes que afastam esse julgado do STJ, porque ele está seguindo uma racionalidade jurídica que as nossas cortes não estão acostumadas a seguir. Então, a gente fala muito em princípio da ponderação em termos genéricos. Então, quando a Suprema Corte dos Estados Unidos fala em urgência, tem aí um juízo de ponderação. Olha, o mandado serve para garantir segurança jurídica em relação aos direitos fundamentais, mas no caso concreto vai prevalecer o perigo de dano ou o risco de inefeitividade da medida. Tem uma ponderação no caso concreto. Aqui no Brasil, a gente fala em juízo de ponderação, fala em proporcionalidade, etc., mas sempre a partir de uma retórica genérica. Olha, o poder de polícia preventivo, o interesse público, a preservação da ordem pública, então não tem uma real delimitação das exceções que são criadas. Então, me parece que a gente tem hoje esse julgado do STJ excelente, é um passo muito importante que a gente deu em direção a segurar o direito à privacidade, mas ele criou um grit na Matrix, porque ele parte de premissas que os tribunais às vezes ignoram. Então, enfim, eu não queria gastar muito tempo, porque eu tenho mais pessoas para falar, mas era mais ou menos isso e se tiveram perguntas eu estou à disposição. Muito obrigada. Gisela, super obrigado e você conseguiu, acho que, fazer um apanhado muito rico em pouco tempo sobre questões muito complexas e que dialogam bastante com as preocupações que a gente tinha no início da pesquisa. E acho que na hora que a gente abrir para o debate, eu tenho várias anotações aqui de coisas que eu gostaria de explorar. Eu vou passar a palavra então agora pela ordem, então, para o doutor Rafael Francisco Marconi de Moraes, que é mestre em Direito Processual Penal aqui pela faculdade, professor da Academia de Polícia de São Paulo e delegado de Polícia. Doutor Rafael, tem a palavra. Bom dia a todos. Quero primeiro cumprimentar e agradecer a professora Marta Saad pelo convite, ao professor Denis, doutora Jaqueline, doutora Gisela, Moxará, doutora Rafael, todos os presentes e primeiro anotecer esse congresso, uma pauta importantíssima, agradecer também por dar essa oportunidade de nós enquanto representantes da Polícia Judiciária podermos também nos manifestar. É uma importância, acho que muitas vezes simplesmente não somos ouvidos e eu sinto falta mesmo na área acadêmica, como professor da academia, para que eu possa instruir, orientar os policiais, em especial os delegados de polícia e como atuar dentro dos parâmetros constitucionais e legais. eu acredito que a relevância, como já foi exposta aqui da matéria, envolvendo o uso de aparelhos de telefonia móvel celular, qualquer um aqui presente ou que nos acompanhe, acho que isso está no dia a dia das pessoas, todo mundo usa, quase todo mundo, eu desafio alguém encontrar hoje quem não não use o whatsapp, é muito difícil, alguém que não utiliza e-mail, enfim. E essa preocupação ela é bastante relevante por conta dessa seleção de critérios da abordagem e do flagrante delito já era uma preocupação muito grande nossa, dos docentes da academia de polícia aqui de São Paulo, quando, antes mesmo do marco civil, com o advento do marco civil isso tornou ainda mais preocupante e com a decisão paradigmática do STJ a postura passou a ser bastante contundente, principalmente dos professores, isso já resultou na mudança de protocolo até de postura nesses casos e em especial naquelas delegacias especializadas vou até comentar um pouco se houver tempo notadamente aquela de repressão pedofilia por exemplo então acho que só o fato dos aparelhos celulares hoje são um dos maiores causadores de acidente de trânsito resto furtivo do século roubo, furto infelizmente muitos latrocínios cometidos por subtração de celulares uma semana que passou foram dois adolescentes mortos policiais mortos enfim muita gente literalmente sendo assassinada por para subtração de aparelhos celulares tamanha o valor patrimonial desses objetos cada vez mais e esses temas primeiro foi o que me motivou a minha pesquisa de dissertação de mestrado que eu concluí esse ano ampliei adaptei a professora Marta foi minha examinadora o professor Gavião meu orientador é a obra que foi anunciada aqui uma delas é a prisão em Flavio de Elito Constitucional fazendo um rápido merchan aqui está à disposição a outra também já aproveitando para não ficar chato polícia judiciária e atuação da defesa na investigação criminal prefácio da professora Marta também então não tem nem como externar minha gratidão aqui porque esse livro a referência dos dois mas esse aqui foi o primeiro que a gente publicou foi com autoria com Jaime Pimentel Júnior que é delegado de polícia da minha turma de curso de formação a professora Marta teve oportunidade de conhecê-lo também atuando então nós temos essa preocupação e é um desafio confesso de sempre aprimorar a atuação da polícia civil obviamente mas de todo o aparato estatal de justiça criminal e essa preocupação de trazer as balizas legais e constitucionais para a atuação da polícia eu acho que esse ano que a gente comemora 30 anos da nossa construção merece essa reflexão eu além da obra da professora Marta que sempre foi uma referência da atuação da defesa no inquérito na verdade a gente pode até ampliar a incidência das garantias processuais penais não só no inquérito mas na atividade de polícia judiciária o professor Baldan que também foi o meu examinador e tive a oportunidade de satisfação de ser meu professor na academia e depois hoje colega dele ele faz uma projeção do devido processo para a fase de investigação que eu chamo de devida investigação legal outros denominam devida investigação criminal que na essência é a aplicação dessas garantias para o processo entendido como um todo então não a gente superar aquela questão da inquisitoriedade sempre me incomodou bastante essa questão da impressão que a fase inquisitorial não tem nada a ser observado então demoniza-se o inquérito policial sem garantias e aí vamos conversar na fase judicial daí a gente fala que fase judicial se a gente já demonizou que devia ser na essência a esmagadora maioria das garantias se não foram observadas na fase extrajudicial eu prefiro essa essa nomenclatura e não inquisitorial ou pré-processual me incomoda eu confesso porque eu enxergo a persecução como um todo e acredito que se não for observada simplesmente até a pauta aqui a agenda aqui do congresso deixa claro isso as garantias elas precisam ser observadas sim na fase extrajudicial da persecução porque se não forem não haverá persecução com qualidade nenhuma quase tudo que foi produzido vai ser imprestável a gente vai ficar discutindo só se a nulidade é relativa ou absoluta na fase judicial essa pelo menos é a minha perspectiva então essa minha preocupação de aplicar o devido processo a devida investigação criminal com base nesses textos o celular como a gente pontua aqui além de ser objeto de roubo muita quase toda modalidade criminosa é passiva de ser praticada e no todo ou em parte por celulares então isso gera uma preocupação em termos de segurança pública de justiça criminal a abordagem como um dos critérios aqui eu cito até fraudes crimes contra a honra crimes sexuais tivemos um caso em São Paulo recente no Pará se não me engano também do chamado estupro por meio virtual estupro virtual era uma extorsão que a pessoa é coagida pelo celular repassou uma foto nua os famosos nudes daí depois se não praticar relação sexual comigo eu vou publicar esse constrangimento que tem sido considerado também como uma prática é obviamente um crime de contradignidade sexual e a própria o próprio armazenamento de cenas pornográficas ou de sexo explícito de criança ou adolescente que é um crime do estatuto da criança e do adolescente o armazenamento que é o nosso objeto principal aqui por si só já é uma ação um verbo nuclear permanente então estado flagrencial já sinaliza nesse sentido feita essa tentativa de rápida leitura constitucional eu gostaria só de elencar dentro dos preceitos que se busca legalidade investigante natural contraditória e defesa publicidade proibição de provas ilícitas imparcialidade acho que é um ponto importante a polícia judiciária na nossa visão não pode estar alinhada com teses de acusação de defesa superar o inquisitório para traçar como uma característica do inquérito policial como apuratório não inquisitório mas justamente para cobrar a incidência dessas garantias processuais e acima de tudo esse é o ponto que eu queria destacar reserva de jurisdição reserva de jurisdição que é o grande que se discute é o nível de proteção do acesso aos dados então o primeiro aspecto só respondendo comentando o que a doutora Gisela mencionou também desconheço essa questão do mandado de busca salvo aquele já decorrente de busca pessoal que a senhora até comentou no contexto de uma busca domiciliar então conforme eu for lembrando já vou mencionando alguns aspectos para não me estender muito mas na delegacia de crimes contra a pedofilia que eu conheço o pessoal trabalha no prédio lá do DHPP e outras como delegacia de defesa da mulher e outras especializadas que tem esse tipo de atuação sobretudo após essa decisão paradigmática passou-se a adotar a representação por busca domiciliar acumulada com a representação para o acesso aos dispositivos aos dados armazenados e até peguei alguns modelos concretos de dados peguei algumas peças de casos concretos exatamente nesse sentido para não ficar só na teoria aqui então a gente vê muitas operações de combate à pedofilia nesse sentido identifico o IP pede uma busca de apreensão domiciliar acumulada com essa busca pessoal e acumulada com a busca dos dispositivos conforme o caso e a questão da reserva de jurisdição para alguns essa tradicional com prévio controle judicial e alguns dão a nomenclatura de relativa que seria essa moderação reserva de jurisdição com a moderação posterior pelo judiciário que seria simplesmente esse raciocínio de grau de proteção que a gente está debatendo aqui em relação a essa divergência e eu concordo nós mesmos na atuação eu sempre identifiquei foi um dos motivos foi uma das circunstâncias que me motivou também a elaborar essa dissertação essa pesquisa essa distinção entre as etapas da prisão em flagrante a abordagem captura e condição coercitiva que não necessariamente vai ser já uma prisão em flagrante que a gente tem faz essa distinção a decretação da prisão em flagrante de delito pelo delegado de polícia exigindo e a lei também fala nessa muneicatura de certa maneira infeliz fundada suspeita a fundada suspeita para o flagrante a gente tem feito um vínculo com a decisão de indiciamento o auto de prisão como sendo uma espécie do gênero de decisão de indiciamento exigindo portanto um juízo de probabilidade não um mero juízo de possibilidade pelo menos indícios concretos para que seja decretado mas e se não houver esse juízo então vai ser registrado um morde de incorrência se for o caso apurado por inquérito policial misturado por portaria ou lavrado no termo circunstanciado que é um outro procedimento investigatório previsto em lei se for de acordo com convicção do delegado se for se tratar a classificação de uma infração de menor potencial ofensivo pois bem nessa ordem cronológica que a gente passada essas duas aplicações acho que a incidência do devido processo e a outra cláusula geral que é a dignidade humana a dignidade humana como fundamento da construção a gente brinca com os estudantes quando a gente vai ministrar aula em faculdades ou em cursinhos o pessoal usa como um coringa tudo é a dignidade da pessoa humana mas de fato é algo um pouco abstrato para a gente conceituar a doutrina demonstra a dificuldade que tem para isso mas eu acho que a essência que eu gosto do trabalho de polícia judiciária é deixar claro que a existência do Estado só se justifica para a proteção do ser humano essa é a ideia então enquanto Estado enquanto poder público se não for para proteger o ser humano o Estado que é uma criação do intelecto humano só se justifica para isso superando a ideia de polícia de governo polícia de Estado que a gente busca esse é o nosso incansável objetivo enquanto policial enquanto professor e acima de tudo enquanto cidadão mais em relação ao nosso tema aqui só para eu finalizar a questão do flagrante a gente trabalha com a ideia de decretação e não havendo fundamentação a gente acompanhando outros colegas e outros entendimentos a gente denomina de cripto flagrante o cripto flagrante que não tem fundamento não tem essa fundada suspeita então ele manifestamente ilegal nessa nomenclatura para não me estender muito quem tiver eventualmente mais interesse sua disposição além das obras deixo meu contato também para isso e em relação a ordem cronológica que eu gostaria de comentar rapidamente além da decisão do STF em 2012 a gente teve essa paradigmática em 2014 pelo STJ na sexta perdão em 2016 com base no marco servido de 2014 sexta turma em 2016 o paradigma a quinta turma se posicionou na mesma linha em 2017 mais precisamente em março aí eu chamo a atenção de mais dois casos de 2017 um deles da a relatoria da professora Maria Tereza de Assis Moura que é professora aqui da casa e por que eu chamo a atenção dessa decisão que é o 388.008 388 008 da Amapá o HC ela fez duas ressalvas que ela já tinha consignado no voto que seria a demora de um prejuízo concreto para a investigação ou para a vítima e nessa linha nós tivemos uma decisão também em outubro também da STJ da quinta turma que afastou a exigência de ordem judicial para o celular da vítima a vítima morta vítima de homicídio a esposa entregou o celular a polícia acessou e afastou embora o suspeito houvesse consignado essa nulidade e por fim essa decisão reconhecer a repercussão geral que a gente está guardando do STF no caso do Rio de Janeiro que já foi comentado aqui então nós enquanto principalmente docentes na academia de polícia a gente tem tentado acompanhar para instruir os policiais da melhor maneira possível tentar que a prova seja construída validamente construída seja para imputar ou para afastar para que a álibi comprovar efetivamente a verdade atingível dos fatos não superando a irracional verdade real então com essa leitura e por derradeiro em relação às abordagens eu achei um ponto importante mencionar que eu sinto falta de um comentário essa discussão entre a distinção de fluxo de comunicações e os dados ou comunicações armazenadas eu acredito que o próprio Marco Civil faz essa distinção no inciso segundo ele traz do artigo sétimo perdão ele traz a questão da inviolabilidade do fluxo de comunicações e no terceiro especificamente em relação às comunicações privadas armazenadas então acho que isso que acaba também só potencializando esse debate e aí fazendo correlata em relação aos dispositivos de privacidade e de inviolabilidade das comunicações do artigo 5º da Constituição então acho que é isso que acaba também reforçando essa discussão e por fim em relação às abordagens um ponto que eu chamo atenção porque que de certa maneira acabou sendo banalizado eu acredito que por todas essas circunstâncias envolvendo aparelhos celulares em especial roubos e furtos a polícia passou a cadastrar os e-mails dos aparelhos subtraídos e essa é a primeira busca pelo menos oficialmente essa é a justificativa que se procura identificar o número do e-mail dos aparelhos muitas vezes eles não estão ostensivos às vezes numa bateria que está interna ou enfim precisa digitar o hashtag o asterisco hashtag 06 hashtag e só para isso daí a gente entra numa discussão da vez de Miranda que é outra batalha nossa para tentar além não vou entrar numa discussão entre as divergências para ser eufemista entre polícia militar e polícia civil que a gente sabe a ideologia da militarização totalmente diferente da jurídica que é aplicada principalmente pela carreira jurídica de delegado que é qualificada pela formação policial com um viés totalmente distinto de não escolher o inimigo para abordagem então nem vou entrar nesse assunto para não me estender muito essas são as reflexões que eu gostaria de fazer agradeço muito mais muito a paciência e a atenção de todos obrigado queria agradecer muito ao doutor Rafael dizer que para nós é essencial especialmente em um congresso que se propõe a pensar direitos fundamentais do processo penal engajar as autoridades de investigação em especial a polícia e para nós é um prazer tê-lo no painel representando a polícia enfim e acho que ouvir os desafios e as demandas também faz parte de construir essas garantias que é o que a gente tem feito aqui quando a gente pensa pesquisa olhando para o dia a dia dessas investigações com isso eu queria palaçar a palavra então agora para o Rafael Custódio o Rafael também é advogado e é coordenador do programa de violência institucional da Conectas Rafael obrigado primeiro eu queria agradecer também o convite do professor Dênis nós temos conversado com o Telab alguns meses já sobre algumas iniciativas e acho que a pesquisa de vocês mostra como o caminho está absolutamente correto confesso uma dose de inveja porque eu pensei fazer essa pesquisa no passado não fiz então mas que bom que vocês fizeram é cumprimentar a banca a mesa perdão e as pessoas aqui que apareceram bom eu deixei uma ideia era falar menos das questões técnicas processuais porque nós temos dois professores na mesa que tem essa capacidade muito mais acurada do que a minha e fala um pouquinho sobre polícia e sistema de justiça a Conectas para quem não conhece é uma 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 não governamental aqui de São Paulo e que trabalha com dentre alguns temas no marco da violência institucional com controle da polícia e eu acho muito interessante o dado que a professora Gisela trouxe dos índices de revistas pessoais 97% de 97% a 99% estatisticamente computadas e tem uma outra pesquisa que eu queria já colocar da professora Jacline Signoreto da UFSCar que ela estabelece que proporcionalmente essas pessoas revistadas são um número muito maior os negros é uma pesquisa que ela fez eu não lembro agora de cabeça a região mas no interior de São Paulo ela computou os termos de abordagem exatamente o nome que a polícia utiliza e comparou com o número de negros da região segundo dados do IBGE e conclui então que a polícia militar tem uma abordagem na sua opinião racista quando se fala da abordagem pessoal e acho que isso é o primeiro ponto que eu acho que era interessante a gente trazer porque eu sinto muitas vezes falta no debate do direito que a gente fala sobre normas e garantias como se a gente não vivesse no Brasil mas a gente vive no Brasil não é à toa que por exemplo o índice dos acordos da pista do Interlab em relação ao crime de fundo do acórdão é de 35% do tráfico de drogas e 8% da associação ao tráfico isso porque o sistema penal brasileiro hoje é basicamente uma estrutura gigantesca de combate ao tráfico de drogas é isso que serve o sistema penal basicamente dos 700 mil presos mais de 700 mil presos do Brasil que leva inclusive o Brasil a ser a terceira maior população carcelera do mundo cerca de 30% são presos por crimes relacionados a drogas então você tem uma engrenagem gigantesca do sistema prisional do sistema penal para lidar no marco de uma guerra às drogas uma guerra que gera muito mais violência gera muito mais violação de direitos humanos do que garante supostamente a saúde pública que seria a grande finalidade dela é uma guerra atrasada hoje aqui alguns de vocês imaginam que já foram nos Estados Unidos ou pretendem um dia nos Estados Unidos hoje os Estados Unidos inteiro legalizou a maconha medicinal basicamente os Estados Unidos inteiro e cerca de 10 12 Estados legalizaram a maconha recreativa por exemplo hoje foram hoje os Estados Unidos você vai ter acesso a isso não me parece que lá seja um exemplo muito distoante da nossa realidade possível então é uma guerra atrasada e é uma guerra que tem um alvo preferencial e aí eu começo a dialogar um pouco com o que inclusive a professora Gisela disse quem é abordado pela polícia é o jovem negro em geral morador das periferias quem é alvo dos flagrantes vocês sabem que é a maior maior agência de aprisionamento no país é a PM 90% dos presos do país são presos em flagrante pelas polícias militares dos Estados 90% desses 700 mil foram presos em flagrante pelas polícias militares fazendo ronda nas periferias dos grandes centros urbanos etc sempre com a justificativa do marco de guerra às drogas e o problema na minha visão para além da discussão sobre a própria polícia militar é como o judiciário avaliza essas ilegalidades porque são ilegalidades cometidas contra uma pessoa específica que é um jovem pobre negro e aí eu queria retomar uma outra decisão do Supremo para a discussão que é o recurso extraordinário 603-616 de Rondônia que é aquela decisão célebre não sei se todos acompanharam sobre a inviolabilidade do domicílio o caso chega no Supremo Tribunal Federal porque enfim de Rondônia teria havido uma denúncia anônima e a polícia militar gosta de usar a expressão denúncia anônima para justificar as suas barbaridades a gente sabe como é que é mas eu achei muito curioso que a professora já que nem colocou a questão do presunção de consentimento como argumento que é quase hilário se não fosse triste o que é o consentimento do jovem na periferia abordado pelo PM a gente imagina como é que é o consentimento dele em fornecer a senha mas nesse caso de Rondônia então houve uma denúncia anônima de tráfico de drogas estaria vindo em transporte de um ponto A um ponto B a polícia militar aborda esse carro de fato tinha drogas no carro e aí há o franqueamento também a gente já conhece como é que funciona o franqueamento do domicílio dessa pessoa para a polícia militar isso à noite também é exceção constitucional encontra na casa da pessoa mais uma quantidade de drogas uma quantidade até relevante e o caso tem uma preliminar da defensoria pública alegando a nulidade por conta dessa busca e apreensão dessa invasão de domicílio no período noturno que não teria se justificado etc e tal e o Supremo Tribunal Federal tem uma chance e a gente acompanhou com bastante expectativa de estabelecer regras de parâmetros mais claros para esse tipo de flexibilização de uma garantia fundamental mas não o fez infelizmente por maioria o voto vencido do Marco Aurélio que eu até faço queria dar uma lida aqui é que na verdade desde que o agente policial justifique depois a posteriori está tudo bem então e o Marco Aurélio faz um apelo o Marco Aurélio tem essa fama de ser voto vencido ele foi voto vencido aqui ele fala o seguinte então o próprio juiz o que receio é que a partir de uma simples suposição se coloque em segundo plano uma garantia constitucional que é a liberdade de domicílio o próprio juiz só pode determinar a busca e apreensão durante o dia mas o policial pode a partir da capacidade intuitiva que tenha ao invés de recorrer à autoridade judiciária simplesmente arrombar a casa e é isso o Supremo Tribunal decidiu isso o juiz o juiz precisa se ater à disposição de fundamentar sua decisão um requisito constitucional durante o dia mas a APM não a APM pode invadir a casa das pessoas desde que ela justifique depois e aí esse é o primeiro acho que vamos lembrar então do que nós estamos falando no Brasil segundo ponto a Conectas fez uma pesquisa no passado chamada tortura brinada a gente monitorou as audiências de custódia no Fórum Pinal da Barra Funda para quem não conhece o juiz de custódia é uma previsão que o CNJ criou depois o Supremo confirmou na DPF 347 que obriga o preso preso em flagrante ser apresentado a um juiz em 24 horas para esse juiz decidir logo se a pessoa precisa ficar presa ou não não analisa mérito não tem uma discussão do mérito da acusação é um controle da legalidade do flagrante e se vai decretar prisão preventiva ou não mas também tem aí é o ponto uma importante função que é avaliar se a pessoa foi vítima de maus tratos ou tortura ou de violência no momento do flagrante porque qual que é a ideia se eu sou um policial eu estou prendendo a pessoa eu sei que essa pessoa vai ser apresentada para um juiz em 24 horas eu vou não vou agredi-la porque isso vai ficar evidente eu vou poder vou sofrer uma represária e nós identificamos em 3 meses 400 relatos de pessoas presas relatando terem sido vítima de violência policial de quem? da PM do flagrante aquela PM lá e um terço dos casos vejam a gente só separou casos em que ou a pessoa relatava a violência ou que estava nítida a violência de pessoas que chegavam sangrando de uma abordagem policial desses cerca de 400 casos em um terço o juiz da audiência não tomou providências alguma alguma a mesma pessoa relatando a violência policial ou ela apresentando marcas o Ministério Público presente na audiência em quase a totalidade um índice é de 75% passa atuou desacreditando o relato da pessoa então fala assim você deve ter caído você não caiu acho que não se machucou por que o policial vai fazer isso com você ou seja intimidando a pessoa que já tem que ter uma certa coragem para você denunciar um policial que está do seu lado que te agrediu e foi instaurado desses 400 casos foram instaurados inquéritos policiais para averiguar a prática da violência em um em um caso dos 400 que a gente identificou então vamos lá retomando 1 posso invadir a casa das pessoas à noite posso invadir não a nossa casa eu sempre brinco uma imperdiz não vai ter invasão de domicílio à noite não vai ter então o sistema de justiça permite que se invada a casa à noite das pessoas desse morador em geral da periferia jovem pobre e negro não tutela a integridade física das pessoas do flagrante a pesquisa da autoterminada mostra isso e agora o Interlab descobriu que o judiciário também não tutela o sigilo das comunicações dessa pessoa jovem pobre e negra que é preso em flagrante e eu queria insistir que é sempre no marco de estatisticamente falando proporcionalmente falando de uma guerra às drogas de uma guerra atrasada de uma guerra que privilegia a violência e o combate contra uma população específica da sociedade e eu acho que é importante a reflexão juntando esses três elementos que indicam um judiciário que valida ilegalidades desde que perpetrados contra uma camada específica da população e o problema acho maior é que a longo prazo esse judiciário se transforma num meio incentivador dessas práticas da perpetuação dessas práticas acho que isso ficou muito óbvio quando a gente fez essa pesquisa da tortura que o policial a partir do momento que ele percebe que ele pode continuar sim agindo violentamente porque não vai haver nenhum tipo de apuração na agência de custódia ele vai fazer isso para sempre o pior com a legitimação do sistema de justiça ele sabe que o juiz deixa ele sabe que o promotor é aliado dele para terminar num certo sentido não me surpreende para quem trabalha com sistema prisional quem trabalha com polícia não me surpreende muito os achados da pesquisa até para confirmar faz 15 dias um juiz Roberto Corsione filho foi condenado a pena de censura pelo tribunal de justiça de São Paulo porque ele era aspas garantista demais não sei se vocês conhecem esse caso cerca de dois três meses atrás foi o caso da Kenaric uma desembargadora do tribunal de justiça que foi condenada a pena de censura porque ela era aspas garantista demais então o tribunal de justiça que se sente confortável em reprimir juízes que cumprem a constituição não me surpreende não me surpreende que seja um tribunal de justiça que valide legalidades por parte da polícia eram só essas considerações que eu queria fazer obrigado obrigado Rafael eu vou abrir para perguntas não sem antes fazer uma espécie de apanhado colocar algumas questões e tomar um outro dado enquanto vocês perdem a timidez para eventualmente fazer questões e uma coisa que eu queria colocar a própria composição dessa mesa ela reflete um pouco dos objetivos que a gente tem com o congresso aqui então acho que isso fica claro um pouco nos resultados da pesquisa que tentar mudar ou tentar trabalhar essa realidade é uma coisa que exige o engajamento de vários setores diferentes então de um lado das autoridades de investigação que são aquelas que tem as práticas e que podem promover cursos de formação de capacitação pensar essas garantias dentro das suas práticas institucionais então esse é um lado importante de outro lado pensar como é que as organizações da sociedade civil podem trabalhar fazendo pressão e exercendo escrutínio em relação a essas práticas e políticas pensar como a academia pode contribuir para esse debate isso eu acho que é essencial e um dos principais motos aqui do congresso é tentar estimular a produção acadêmica em relação a esses temas então a gente tem pouca coisa produzida em relação a essas garantias essas balizas nesses contextos e o congresso é uma tentativa de fomentar que esses debates aconteçam e consubstanciá-los em a produção acadêmica de qualidade para que isso sirva de insumo não só para o judiciário mas para as autoridades e para quem quer que acompanhe esse debate então os anais fazendo um merchan aqui do nosso lado também na verdade essa tentativa de consubstanciar essa produção em um material que possa servir para enfim para a atuação dessas dessas autoridades e para pensar essas garantias então todo ano quando a gente fizer o congresso a ideia é que ele seja anual a gente vai lançar os anais do congresso anterior então a gente está lançando do ano passado e no ano que vem vai lançar o desse ano e aí queria voltar a um ponto que eu acho que é também essencial em relação ao crime do judiciário então ontem a gente teve a oportunidade de ouvir a doutora Kátia Janguta que é desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e ela falava sobre a opinião dela e a posição dela em relação a esses tipos de casos quase hoje com a pesquisa a gente viu que ela é uma posição bem minoritária em 73% dos casos resgatando assim as conclusões para a pesquisa nas situações de flagrante o judiciário considera essa prova como lícita em metade dos casos das abordagens policiais por mais que tenha uma queda eu ainda acho extremamente alto essa prova também é avalizada pelo judiciário então aí pensar um pouco como o crivo judicial que é em geral uma das principais garantias que se coloca num sistema de persecução criminal como também é importante avaliar a qualidade e o rigor desse crivo judicial então se a gente olha para os dados da pesquisa a gente vê que por mais que essa prova vá ser apreciada pelo judiciário a legalidade ou não dessa prova vá ser apreciada pelo judiciário o posicionamento do judiciário nesses casos ser leniente em relação a obtenção dessas provas dessa forma sem mandado judicial suscita bastante preocupação especialmente quando a gente vê alguns argumentos bastante complicados como o da presunção de consentimento que a Jaqueline explorou um pouquinho na exposição dito isso eu queria abrir para perguntas eu sei que a gente está um pouquinho atrasado e aí logo depois a gente faz um intervalo rápido e já inicia o segundo painel de debate mas eu queria abrir para perguntas ou reações em relação tanto aos dados da pesquisa quanto as exposições que foram feitas aqui temos perguntas todo mundo tímido nenhuma inquietação a gente pode falar no café então a gente faz um intervalo rápido agora de 10 minutos e depois a gente volta para o painel seguinte tem uma pergunta ou não? não? estou bom então tá bom vamos para o café e em seguida a gente volta obrigado gente obrigado gente